Mais um vídeo, Rimmer's Garage, e nesse vídeo vocês vão acompanhar como eu fiz os extensor, alongador, como queira, da pedaleira da moto que a gente tá dando um trato aqui na oficina. Quem tá acompanhando o canal tá vendo. Eu fabriquei duas flanjas, eu tenho uma delas aqui na mão. Consequentemente, pedaleira pra frente teve que ir, freio, tudo mais pra frente, né? Tudo isso eu mostro pra vocês nesse vídeo, então já deixa o like aí e vamos pro vídeo. Começa com o molde, que comecei esse molde com papelão, né? Primeira coisa, né? Primeira ferramenta pra fazer uma peça de aço que se pega uma tesoura pra cortar papelão, né? Mas é assim que eu começo, muita gente faz assim, né? Na área da customização isso é normal. Então primeira coisa, pegar tesoura, papelão, se abaixar ali na moto e, né? Com ela no chão pra ter uma referência boa do que tenha uma harmonia, o que vai ficar bom, o que não vai ficar. E começar a fazer o molde pra ter um norte, né? Pra saber o formato da peça, a furação e tudo mais. Eu peguei o material, uma mola de caminhonete que eu tinha aqui, pendurada aqui na parede. Não tem nada pendurado na parede da oficina, pra quem vê o canal aqui sabe que nada, nunca tá pendurado. E aí, primeira coisa, limpar essa mola, né? Pra trabalhar com o material lindo, pra não virar uma sujeira toda, uma porquice. E pra quando eu fizer a marcação de corte, dá tudo certo, né? Não pode ter nenhum corte errado. Depois da mola limpa, eu cortei o triângulo fora, né? Com cada curva. E deixei só um cantinho assim e aproximei, né? Antes de fazer a aproximação, eu desgasto pra ficar chanfrado, né? Porque se soldar uma peça na outra, dessa forma assim, não tem espaço pra solda. Ela vai ficar por cima, superficial. Quando for desgastar a solda pra fazer algum acabamento, vai quebrar. Então, vamos dizer que em vez de ficar assim, fica assim. Então, esse V que fica aqui no meio, fica a solda. Então, em alguns lugares, se tira a solda por causa do acabamento. Único, exclusivamente estético. E no outro lado, eu deixo, né? Gasta um pouquinho só pra não ficar tão grosso. Mas no outro lado, fica aí. Depois de soldado, tem um teste, né? Eu tenho que voltar e testar pra ver se o corte que eu fiz, o ângulo que eu deixei tá certo. Inclusive, uma com a outra, né? Já tem uma visualização de como vai começar a ficar isso aí. Depois que tá feito esse teste, eu fiz um acabamento assim, breve. Muito mais acabamento pra fazer. Mas eu comecei a já gastar na lixadeira de cinta daqui atrás, que eu fiz também, que tá em outro vídeo no canal. Procura aí lixadeira de cinta como eu fiz. E eu lixei já, porque a lixadeira de cinta tem uma alha pra lixar grande. Então, eu deita a peça ali, como se fosse lixar uma lata de um carro, uma massa plástica com um taco ou uma lata com uma grosa, né? lixa reto. O disco da máquina, ele é muito centralizado, local. Quando vem, a peça tá toda ondulada. Tem que ligar bastante, por isso. Tem até uma mão artística pra fazer esse tipo de coisa. Depois desse pré-acabamento, com a peça com cara de flange já, eu marquei pra furação. Eu tive que cuidar a furação por causa da pedaleira. Uma pedaleira é deslocada da outra. Já começa aí que um lado da moto é mais alto que o outro, o suporte do pedal. E ia ser o suporte do pedal que é só no chassim, né? E esse suporte do pedal tem diferença, inclusive, tanto pra frente como pra cima e pra baixo. Depois do furado, a primeira coisa é a parafusar na moto, né? Depois eu vendo a imagem aí que eu parafusei, e eu já consigo ir também no lugar, tomar uma distância, já como, imaginar como vai ser o resultado final. Depois de um teste, uma visualização, sentir como a peça vai ficar na moto, eu tirei ela da moto, trouxe pro torno de bancada pra fazer a curva. Porque o cliente pediu a pedaleira pra frente e pra fora. Então, eu não posso pegar e dobrar a peça só assim, que a pedaleira vai regular, vai ficar torta. Então, tem que dobrar assim, né? Tem que fazer duas curvas pra manter esse ângulo certinho no lugar. Eu também fiz reforços, cortei uma tira de chapa e fiz reforços na parte de dentro da peça, pra não ficar um ferro chato, um ferro reto. Então, na parte superior e nas pontas, eu passei aquele ferro e depois eu fiz uns recortes ali, pra ter o sistema funcional, né? Vareta de freio e de marcha, poder trabalhar e não roscar em nada. Então, teve que ter uma certa distância. Tem algumas falhas, mas dentro do possível uma harmonia, pra ter todo o funcionamento da pedaleira igual ao original. Vou mostrar pra vocês aqui, antes que eu instale na moto, esse aqui era o eixo do freio. Ó, pra vocês terem uma ideia, o quanto foi alongada a pedaleira. E esse eixo aqui, eu fabriquei todo aqui na oficina. Aqui tem aço 1040, pra não ter problema de entortar, né? Porque aqui também o aço, não sei o que que é, mas não é pouca coisa não. É alguma coisa melhor do que esse ferro comum aí, que se compra em metalúrgica e se faz grade, né? Então, o alongador aqui do eixo do freio. E aqui da marcha. Era todo assim, mais fino, né? Então, como eu aumentei aqui, eu acrescentei um pedaço aqui no meio. E, ah... Chanfrado certinho, soldei aqui, ficou parelho, ficou legal, mas eu fiquei na dúvida de que poderia ficar forte ou não. Como na dúvida é melhor reforçar, eu peguei um cano, que dava bem certo, um cano de ferro aqui, e enluvei. Depois de enluvado, soldei as pontas, dei o acabamento nas duas pontas aqui, ficou mais grosso, ficou a grossura do... Aqui no vídeo até parece um pouco mais. Ficou a grossura do cano do freio, do aço e do freio, mas nunca vai incomodar, né? O cliente nunca vai ficar na rua por causa dessa peça aqui, né? E aqui tem umas flanges, né? Que é o princípio dessas flanges aqui, é colocar a pedaleira pra frente, mas um dia se ele quiser voltar, ele instala de novo essa peça. Esse eixo ele compra outro, mas é só. E aí já tá no lugar original de novo a pedaleira. Galera, esse é o lado do freio. Aqui a altura que ele ficou. Flange que eu mostrei pra vocês, né? Todo o procedimento que vocês acompanharam aí. Aqui tá o braço que eu fabriquei. Vou apertar aqui pra vocês. Apertar sem... Talvez sem tremer a câmera. É difícil, mas... Enfim, o braço funcionando. Deu tudo certinho. Deu a altura que a gente desejava. Ficou um visual muito bom. Mas de longe, assim, ó... Parece que é o original da moto. Ficou bem legal. E ficou bonito esse ferro mais comprido aqui do lado. Tá bom se tornando um detalhe a mais aqui. Ficou bem interessante. Satisfeito com o resultado. E aqui, galera... O eixo... Enluvado e tal. Que eu expliquei pra vocês... Da troca de marcha, né? Que também ficou... Não tá pegando no motor. Ficou bem legal a altura de pedal. Enfim... Esse aqui é o resultado final do nosso trabalho aqui. Vou mostrar aqui de frente um pouco pra vocês. Não ficou com cara de enjambre. Os reforços todos certos. Tem algumas coisas aqui que... Talvez o dono da moto vai ter que dar uma olhada, né? Tá floxo isso aqui. Trocar isso aqui. Mas... No mais, isso aí... Interessante que... Essa parte aqui, nesse lado, é mais baixa. Justamente por causa da vareta. Os parafusos são mais perto. Por causa do pezinho. Então, essa flange é diferente da outra, né? Ao contrário do que eu pensei no início. Aí, depois fazendo, eu fui perceber isso aí. E... Já fiz logo... Diferente, né? Depois das primeiras curvas, já comecei a fazer diferente. Pra pedaleira ficar alinhada com a outra, né? O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado pra quem chegou até aqui. No finalzinho do vídeo. Mostra que gostou do trabalho também. Eu já queria pedir pra deixar um like nesse vídeo aqui. E se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar a notificação. Compartilhar. Pra ajudar com que o conteúdo do canal atinja mais pessoas. Valeu, galera. Isso foi mais um vídeo. Rimmer's Garage.